Então quando houve um homem em Pombal, também, começou a escavar no quintal dele e de repente tinha um dinossauro gigante no quintal. O quê? Foi... Não. Olha uma caralhinha. Acredito também que existia um dinossauro. Oh. Juro. Está comprovado. Eu sei, mas, opá. O que é que és de ti? Custa-me. Porquê é que deixaram de haver? Porquê é que acabou? Então foi por causa de que o mundo acabou? Isto sim, isto sim. Como é que se chama? Então foi aquilo... Por causa do Holocausto? Não foi o Big Bang? Não foi o Big Bang? Não foi o Big Bang? Não foi o Estronda que foi? Sim. Foi, não foi? Foi. Foi isso. O Holocausto acabou com os dinossauros. O Big Bang? Eu lembro-me de qualquer coisa agora disso. Não é o Big Bang, é o Big Bang. O Big Bang? O Big Bang? Foi o cruzamento de dois astros, não foi? Não.